Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda por favor Bebi demais na noite passada E eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja O som no talo só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do Tião Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do Tião Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol rachando, já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do Tião Dá um remédio, preciso me orar Que pelo jeito a festa aqui não vai parar Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas 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 da piscina A CIDADE NO BRASIL